Em meio a corrida pelo título do Campeonato Brasileiro de 2020 e planejamentos para a próxima temporada, o Atlético-MG negocia o zagueiro Gustavo Henrique com o Santos. Aos 21 anos, o defensor foi contratado pelo Clube Mineiro para reforçar a equipe de transição, um esquadrão formado por jovens jogadores que treinam com o grupo principal de Jorge Sampaoli, e está na cidade do Galo desde o ano retrasado. De acordo com informações do G, o Ave Negro tem negociações bem encaminhadas com o Santos e deve ceder o atleta por empréstimo até o final deste ano de 2021. Para tal, Gustavo Henrique ampliou o vínculo com os mineiros por mais um ano, até o final de 2022. O negócio ainda não foi fechado, visto que ainda faltam alguns ajustes a serem feitos antes do acerto final dos contratos, mas o jovem zagueiro já foi liberado pelo Atlético-MG para viajar, onde vai se apresentar ao Santos. Cabe destacar que o clube paulista não pode mais inscrever atletas no Brasileirão. Sem espaço com Jorge Sampaoli, Gustavo Henrique foi relacionado para poucas partidas do Atlético-MG na temporada e fez sua estreia contra o Botafogo, duelo que o Galo venceu por 2 a 1, época em que o time mineiro sofria com um surto interno e precisou utilizar várias peças alternativas. Além do zagueiro, o Atlético-MG também deve negociar outros atletas para a próxima temporada. O clube trabalha com base em um projeto esportivo para jovens atletas e busca diminuir sua folha salarial.